Pessoal, vamos falar sobre esse caso aqui de drones que estão caçando humanos de forma autônoma, sem ninguém guiando eles. Olha que coisa impressionante. Essa notícia foi sugerida pelo Sergeant X Power Coach. Obrigado aí o sargento que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa é a história. Olha só. As Nações Unidas fizeram um relatório sobre a questão dos rebeldes na Líbia. Vocês sabem, a Líbia, desde a morte de Muammar Gaddafi, ela está numa guerra civil. Ela tem um governo instituído lá, mas tem os rebeldes, tem uma briga grande lá. O fato é que o país está em frangalhos e está em guerra o tempo todo. Até hoje está essa coisa complicada lá na Líbia. E não tem nenhuma solução em vista. Tem uma parte dos rebeldes que é apoiada pela Rússia, outra parte pelos Estados Unidos. E fica essa guerra de proxy aí que não interessa a ninguém. Então, enfim, é realmente muito triste a situação lá. E aparentemente foi usado, não se sabe porquê, segundo esse relatório das Nações Unidas, drones de guerra não pilotados. Essa é a diferença. Olha só, drone de guerra já tem um monte por aí. Vocês lembram? Já faz bastante tempo isso. Até o Obama bombardeou um monte de gente lá na Síria usando drones à distância. É uma coisa que para os militares é algo muito positivo, porque você tem um drone, não tem piloto ali. Então o risco é muito menor. Você não perde um piloto. Além disso, um drone pode viajar a velocidades muito maiores, pode fazer manobras muito mais bruscas do que um piloto, um caça humano, porque o caça humano, o corpo humano tem um limite, a resistência dele para a pressão, para o G, para a aceleração da gravidade. Então você não consegue fazer determinadas manobras com um piloto humano, mas você consegue fazer com um drone. Um drone em tese, só tem coisa mecânica ali. E tipicamente, porém, esses drones são guiados por alguém. Existe um piloto em algum lugar lá, pode estar em qualquer lugar do mundo, que está vendo aquela imagem pela câmera do drone e guiando o piloto. Vocês sabem, eu treino um dronezinho meu, eu brinco de vez em quando, faço alguns vídeos aí de vez em quando com um drone, e é o mesmo princípio, quando você está perto do drone, você vê ele, mas à medida que ele distancia de você, você nem vê mais o drone, você passa a comandar ele todo pelo controle remoto, vendo a câmera do próprio drone. Então é muito tranquilo isso, é basicamente o mesmo conceito. Lógico, é muito mais complexo o drone militar nesse caso. Evidentemente, meu drone é um drone de brinquedo, de você só tirar foto, coisa e tal. O drone militar é muito mais avançado que isso, tem muito mais controle, muito mais coisas, exige um piloto preparado, treinado para isso, mas o princípio é basicamente o mesmo, você está vendo a imagem do drone e está guiando ele. O que mudou aqui agora, é que esses drones, eles não estão, esse tipo de drone particular aqui é um drone de guerra, cargo, dois quadricópteros, são totalmente autônomos. Isso é que é a grande questão aqui, ou seja, eles têm uma inteligência artificial, eles saem voando por aí e localizando eventuais alvos, eles vão lá e atacam esses alvos. Então não precisa nem ter o piloto. Isso tem outras vantagens também. Por quê? Principalmente a questão do controle à distância. Você tem um pequeno delay na comunicação, então isso torna o drone pilotado à distância um pouco menos preciso. Um drone autônomo que ele próprio toma as decisões é muito mais rápido, a decisão é tomada ali mesmo no drone, não precisa ter comunicação. Uma forma, por exemplo, que muitos estados têm feito justamente para evitar esse drone é fazer embaralhamento de frequência elétrica, porque veja, se o drone está sendo operado à distância, tem alguma antena mandando informação para ele. Então se você consegue embaralhar a frequência ali, embaralhar o espectro magnético, esse drone perde o controle dele. Nesse caso não precisa, esse drone é muito mais perigoso, ele funciona de forma totalmente autônoma. Tem uma série de outros aspectos aqui preocupantes também. Por exemplo, a possibilidade de um erro. Ele tem lá um algoritmo para identificar o alvo dele, infelizmente o alvo tipicamente são pessoas do outro exército, mas enfim, guerra é essa coisa triste mesmo e sem sentido de ficar uma pessoa matando a outra. Enfim, enquanto houver governos no mundo, vai ter guerra, infelizmente. Então, o alvo que ele define é justamente um soldado do outro lado, uma casa do outro lado, um centro de operações do outro lado. Porém, no final das contas, existe sempre a chance de haver um erro. Como todo software, ele tem uma capacidade ali de processamento e pode ser que essa capacidade não... Enfim, quem que seria culpado nesse caso? Se você já pararam pra pensar, é o mesmo problema do carro autônomo quando tem um acidente, né? Vocês sabem, nos Estados Unidos é muito comum já você ter carros que você não precisa guiar, já estão em estudos bastante avançados. O que que eles... Como eles estão resolvendo isso lá nos Estados Unidos, é que o motorista tem que ficar do lado do volante. Ele continua sendo responsável pelo carro em caso de um acidente. No caso, mas... E veja, no final das contas, a chance de você ter um acidente com um carro guiado eletronicamente, esses carros modernos, é menor do que a chance de você, humano, cometer um erro. Porque, você sabe, a maior parte dos acidentes de carro acontecem por erro humano. Então, no final das contas, o computador guiando o carro é melhor que os humanos guiando o carro. Isso não quer dizer que ele seja perfeito. Ele tem uma chance de falhar. A chance é menor do que a de um humano, mas ela existe. A questão toda é, quem que você responsabiliza nesse caso? Quem que é o... O que que causou o acidente? Vamos supor que um carro andando cometeu um erro e atropelou uma pessoa, digamos. Quem é o culpado? Vai prender o carro? É um conceito, esse conceito todo de crime, vai ficar uma coisa bastante curiosa aí no futuro, né? E nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Você lembra, o Obama, ele bombardeou um hospital da Cruz Vermelha lá na Síria em 2008. Matou um monte de gente. Foi o primeiro prêmio Nobel da Paz a bombardear um outro prêmio Nobel da Paz. A gente já fez essa piadinha várias vezes em vários vídeos aqui. Foi um erro humano, né? O cara que estava pilotando o drone confundiu lá o alvo e acertou esse cara. Nesse caso, não tem erro. O culpado foi o Obama. Lógico, ele é o chefe das Forças Armadas. Ele é o culpado desse negócio. Mas, e num caso como esse que não tem ninguém pilotando, né? Porque, em tese, foi o computador ali que decidiu atingir aquele negócio que cometeu o erro. Enfim, realmente é uma coisa interessante você entender como é que isso está funcionando, como é que isso está evoluindo, porque isso pode dizer muito sobre como será a nossa guerra no futuro, né? Imagina, você produzir um milhão de drones é muito mais rápido do que você treinar um milhão de soldados. Provavelmente é mais barato também. E isso pode fazer uma diferença grande numa guerra. Enfim, é realmente curioso esse tipo de coisa. Tem aqui algumas experiências que eles fizeram e coisa e tal. E realmente parece que isso já foi detectado na prática. Então, meu amigo, a Skynet está chegando aí, cara. É isso daí. O pessoal está botando o controle na mão das máquinas aí. Daqui a pouquinho a Skynet chega aí. Eu espero que o Exterminador do Futuro apareça aí a qualquer momento, porque se não aparecer é porque o problema é mais sério do que a gente imaginou. A gente não conseguiu nem mandar o Exterminador do Futuro para o presente. É preocupante. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.